Olá galerinha, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o meu tênis de rodinha Gente, eu ganhei ele em 2016, no Dia das Crianças Eu peguei ele na inauguração aqui, na Santa Carina, na Exposene Eu peguei por 300 reais Veio o tênis, as rodinhas, deixa eu ver se está aqui Deixa eu ver se está aqui Está aqui, está aqui, está aqui Peguei Veio vários stick push da reserva Vem oito parece, no pastório que vem Veio dois tampões, pra quando você tirar a rodinha, botar os tampões E veio esse negócio de tirar a rodinha e de tirar o tampão Aqui está a rodinha, está meio sujito Aqui eu fiz esse modelo de cadastros nele Olha aí, ele é desse estilo aí Ele é muito legal, gente E também, queria mostrar pra vocês, gente Vou tênis de LED Amanhã eu posto pra vocês, vou tênis de LED Eu fui inventado e joga a bola, gente Joga a bola, isso mesmo Joga a bola de tênis de LED Pisando forte, bu, 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 bu Pisei na bateria Bateria está com problema Eu tenho que comprar outra bateria Pra eu poder funcionar, ok? Vou pegar amanhã eu posto pra vocês, ok? Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Mostrando montando de rodinha Um beijão pra vocês E tchau, até o próximo vídeo Um beijão O vídeo de amanhã, acho meu dia